Olha aí pessoal, minha parede dos certificados ficou pronta, eu tava preparando ela essa semana pra mostrar pra vocês e eu vou mostrar de perto aqui, vou virar aqui a câmera e vou falar um pouquinho de cada um deles pra vocês Bom pessoal, vamos começar né, falando do meu primeiro campeonato brasileiro que foi lá em 2017, lá em Curitiba, em janeiro de 2017 e aqui são meus certificados dos cursos de especialização no sushi e proficiência no sushi e isso daqui foi tudo conquistado, iniciei as conquistas em 2017 e em 2018 também, meu campeonato como primeiro colocado em 2018 os cursos também de especialização que eu fiz também nesse mesmo ano e voltando aqui pra cima, no ano de 2017 eu também fui pro mundial em agosto lá no Japão, em Tóquio e isso fez com que eu ficasse em sétimo lugar, né então esse daqui é o certificado de participação e sétimo colocado o segundo certificado aqui é o de quinto colocado de 2018, né que foi o campeonato de 2018 que eu participei também e aqui é o meu certificado de proficiência japonês também da escola, de uma outra escola japonesa que é a mesma organizadora do mundial aqui é o meu certificado de proficiência da escola de uma escola japonesa também de uma das duas escolas japonesas que eu estudo no Japão e aqui é o meu certificado agora de 2023 quando eu ganhei novamente o campeonato aqui no Brasil, né aqui eu tenho mais dois certificados de Kurobe que são os dois da extremidade aqui, ó que é o Kurobe que é o é o que ele atesta onde eu tenho técnicas o suficiente pra ser um chefe de sushi, né e isso nada mais do que os japoneses, né certificaram pra mim sem dizer que eu fui um dos primeiros brasileiros a conquistar o certificado Kurobe no Japão né, e um dos primeiros brasileiros também ou posso dizer até o primeiro brasileiro que foi com incentivos próprios que foi por vontade própria pro Japão vontade própria não diria que foi pro Japão, né com... sem ajuda financeira suporte financeiro exterior né, pra participar do mundial e isso abrindo portas aí pra muitas pessoas participar até hoje aqui, né doutor honoris causa eu recebi esse título de doutor honoris causa em 2021, né a ordem dos capelões, né eles reconheceram nossos eu e a escola do sensei Ricardo Juneck fomos reconhecidos aí por serviços prestados aí pela pra comunidade pra melhoria de todos, né do estudo e do... por espalhar aí a educação e aqui é o meu certificado de Lamen onde eu fiz também lá no Japão e tive bastante retorno com esse Lamen aqui no Brasil em breve aí também vamos pensar num curso de Lamen aí pra vocês e é isso gente aqui tenho muitos certificados e dentro disso daqui ainda faltam alguns pra colocar que nunca houveram e ainda não deu tempo mas dentro de tudo isso aqui são muitas noites em claro estudando são muitos foi muito investimento e tudo isso assim por amor à profissão e por gostar do que faz por se descobrir quando começou a estudar e pra trazer hoje pra vocês mais conhecimento vocês já devem estar sabendo que agora eu já tenho um curso lançado onde você vai aprender a fazer sushi de forma fácil prática onde você vai aprender a fazer sushi de forma fácil prática com aulas bem didáticas disponibilizando todas as técnicas que você precisa pra você iniciar aí talvez o seu negócio ou até ou só fazer o sushi pra família e gastar um pouco menos ao invés de você ir no restaurante mas enfim tenho certeza que você vai gostar e é isso aí